Olha só, estamos na Avenida Raimundo Xavier de Menezes visitando o promotor de vendas Ney Sousa aqui da Jacobina Veículos. E aí, Luísa, gostou desse? Não, não gostei. Então vamos para o outro, chega para o outro. Eu tenho esse também, pode oferecer. Não gostei. Não, de novo? Não gostei. Ah, tá. Eu tenho esse também, lindão esse, lindão. Não gostei. De novo não gostou, não? Não gostei. Tá bom, tá bom. Então vamos para o outro, né? Então vamos. E esse? Ai, esse eu amei. Tá fechado o negócio nesse? Tá fechado, eu adoro essa Toro completa 2022. Isso, na Jacobina Veículos. E além dessa, eu quero também o vendedor. Não, eu não. Vem Ney, vem. Tá vendido o carro. Ai, essa aqui é meu, viu? A Toro 2022 completa. Fechou. Ruizar. Fluíza. Vem. 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 Obrigado.